E olha hoje, Felipe Coutinho, novo contratado do Vasco, deu a primeira entrevista à coletiva e o novo Camisa 11 já tem chance de entrar em campo na próxima rodada do Brasileirão. Pra onde se olhava, lá estava ele. A sede náutica do Vasco ficou com a cara de Felipe Coutinho, literalmente. Jornalistas lotaram o Salão Nobre para a primeira entrevista do Meia nesse retorno, depois de 14 anos. Em quase meia hora de conversa, Coutinho deixou claro que voltar ao Vasco foi uma escolha que veio do coração. São muitas questões que envolvem essa volta, o amor ao clube é o principal, porque me formou para o mundo, não só na parte esportiva. Após uma negociação que durou quase dois meses, ele assinou o contrato de empréstimo válido por um ano. Sempre deixei claro toda a gratidão que eu tenho por esse clube. Eu tive um período muito curto na fase profissional aqui no Vasco e agora volto com 32 anos, jovem ainda, mas espero participar de muitas coisas boas. O novo Camisa 11 já tem chance de reestrear na próxima rodada, quarta-feira, contra o Atlético Goianiense, em Goiânia. Se depender da minha vontade, o quanto antes, mas obviamente isso tudo vai ser conversado e colocado, imagino que durante essa semana, com todo o pessoal do staff. Antes disso, tem festa marcada em São Januário. O jogador será apresentado à torcida no próximo sábado. Um reencontro que promete, não é, Coutinho? A barreira vai virar baile A barreira vai virar baile